A paz e a tranquilidade do meio rural ameaçadas pela praga da criminalidade Geralmente a pessoa já fez a visita naquele ambiente rural Ele já analisou o que tem naquela zona rural Pra depois voltar e agir Ou até mesmo colocar alguém pra ir lá e fazer esse tipo de furto Ele analisa, vê que hora o caseiro dorme, vê onde o caseiro fica Vê aonde que o agrotóxico também, que é um produto também muito caro, fica Então eles fazem uma análise antes Em 2023 foram registradas 79 ocorrências de roubo e 3.202 de furto em fazendas de Goiás O batalhão rural recuperou 16 maquinários, todos de grandes valores E também o equipamento, você vai lá naquele GPS do maquinário daquele, também é muito caro E é fácil pra um ladrão que conhece chegar e realizar o furto desse maquinário Quando deixa numa propriedade rural, às vezes o caseiro não está vendo, ele chega lá e fazia os furtos E 3.706 de furto na zona rural De um ano para o outro, a queda foi de 25% Das 140 mil propriedades rurais do estado, 90 mil são cadastradas junto à polícia militar Os donos de chácaras e fazendas que ainda não solicitaram o suporte do batalhão rural Devem fazer isso o quanto antes, através do WhatsApp 99631 4340 Nesse cadastramento nós tiramos fotos do maquinário, nós temos um banco de dados Que vamos saber a marca do gado dele, o nome das pessoas que trabalham com ele Vai chegar, vamos verificar os antecedentes de todo mundo Então, inclusive, em número de foragido, quando a gente foi para a propriedade rural Achou muitos foragidos Aí você não conhece a pessoa, você contrata Mas quando a polícia faz o cadastramento, analisa e já teve ali 4, 5 crimes nas costas dele Então aí a propriedade rural já vai saber com quem ele está trabalhando Então aí a propriedade rural já vai saber com quem ele está trabalhando